Então, venha ser usado por Deus e venha nos abençoar em nome de Jesus. Vamos receber o servo de Deus? Senda-se em casa. ...esta noite. Aquilo que vem antes, aquilo que vem por trás, é aquilo que, o quão profundo é esta palavra. Porque eu creio que, você já ouvi em alguma área, alguma vez na sua vida, em algum tempo, a teoria da Bíblia nos ensina, ou a mais famosa teologia nos ensina, que ser cheia do Espírito Santo, significa ter comunhão com o Espírito Santo de Deus. Mas, por que a Bíblia diz que eles começaram a falar em outras línguas? Diz que Noé não tinha nada a ver com madeira. Não sabia bater um prédio na madeira. Quem dirá construir uma arca para colocar um animal de cada espécie? Deu de casa em casa. Se arrependemos, porque é chegado a ira de Deus. Noé era pregador, irmão. Noé gostava de pregar sobre o arrependimento. Aí Deus veio e veio e criaram uma arca no dia. Na sua saúde, você será inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Na sua empresa, você será inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Aonde você trabalha, você será inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Meu pastor, parece que eu vejo exames, pastor. Para ligar para as coisas, as terrenas. Quer ver uma pessoa que é vazia do Espírito Santo? Ela tem tempo para colher a vida do marido, do filho, da vizinha, do tio, do padrão, do pastor. A pessoa tem tempo para tudo. Mas se você abrir a boca para falar com ela, de Deus a pessoa não vai saber falar nada. É alguém vazio. É alguém que dá pra andar em Cristo. Fala em Cristo. Vive em Cristo. Adora a Cristo. E é por isso que você gera a justiça. A primeira pessoa está aqui. Ela mora. Ela mora. Você é na boca. Você é na boca. Vocês estão aqui. Vocês estão aqui na frente. Vocês vão ter um monte de vocês assim. Mas assim vocês estão aqui. E você que está aí fora. E você que está aí fora. Olha só. Olha o barulho aí. Quem é inspirado por Deus Paulo escreve na sua carne Quem é da carne Ele entende sobre as cunhas da carne Mas quem é do Espírito Olha aí Olha quem é do Espírito Olha o bagulho de branco Misericórdia Olha o bagulho de branco Olha o bagulho de branco Vai batendo soja Tira a minha também Tira a minha também Dá a franjinha Eu tô fazendo um vídeo aqui pra gente Entendeu? Eu tirei já Tira Eu tirei já Eu tirei já Eu tirei já Eu tirei já Eu tirei já